Presidente, o Brasil amanheceu muito triste com a morte de todos os que estavam naquela aeronave ontem. Deixamos aqui o nosso pesar a todos os que morreram e também, é claro, a perda que tivemos do cantor Gabriel Diniz, que está sendo inclusive velado lá na capital paraibana em João Pessoa. Um dia realmente muito triste.